Fala, meus queridos, isso foi uma tragédia ou foi um atentado? O aliado do Lula é encontrado morto nesse acidente. Então agora toda a mídia oficial diz que sim, o presidente do Irã morre. Agora, isso é um mês depois que ele atacou Israel com 400 mísseis e drones. Então muitas pessoas começam a questionar. Os Estados Unidos já disse ontem mesmo à noite que não vê foul play. Ou seja, os Estados Unidos não vê que teve uma sabotagem ou foi que o helicóptero foi derrubado. De acordo com os Estados Unidos, foi um acidente. Muitos especialistas estão dizendo que existem agora tensões no Irã. Pode acontecer quebradeira, pode acontecer até mesmo... O que eles vão falar disso? O que eles vão falar para o povo que aconteceu? O povo acredita que foi Israel? Porque se você fala, mas Fábio, os Estados Unidos dizer que foi um acidente? É claro que mesmo se não fosse, os Estados Unidos diriam que sim. Porque são aliados a Israel e também gostariam que esse helicóptero tivesse caído. Então realmente acontece, tem muita coisa que nós precisamos falar com você aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui. Esse vídeo eu fiz uma tradução na inteligência artificial. Infelizmente temos a notícia oficial de que o presidente Heise e o ministro das Relações Exteriores... Mas tudo bem, vamos lá. ...que é extremamente trágico. Eles perderam a vida no acidente de helicóptero. Não foram encontrados sinais de vida. Mas tanto o presidente quanto o ministro das Relações Exteriores faleceram nesse trágico incidente aéreo. Com efeito, este é um dia verdadeiramente desafiador e complicado para a República Islâmica do Irã. Então essa foi a notícia que saiu em todas as redes sociais, confirmando então a morte. Aqui nós temos alguns vídeos que eu quero mostrar para você. Vamos começar, por exemplo, isso aqui. Esse aqui foi o último vídeo onde... Eu vou tirar o som, pessoal, de alguns vídeos, porque pode ter coisa que prejudique. Mas isso aqui, por exemplo, é o último vídeo dele no helicóptero, no caso, viajando. Estão todos eles dentro do helicóptero antes do acidente. Então o tempo não está... Quando nós começamos a ver o tempo, por exemplo, nós vimos muita leblina, vimos muito isso. Então como a gente podia ver as leblinas e o tempo, por exemplo, como esse que a gente estava vendo? Então isso foi depois. Depois começou a ter muita neblina. Mas se você repara, isso aqui foi o vídeo depois, quando ficaram sabendo da queda do helicóptero. Como nós falávamos na nossa live de ontem, normalmente quando é queda de helicóptero, ninguém sobrevive. Dificilmente alguém sobrevive em queda de helicóptero. Mas quando você olha essa cena assim, você fala, cara, é muita leblina, o helicóptero não pode nem voar com esse nevoeiro, né? É perigosíssimo. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Kobe Bryant. Ele estava... Voaram numa leblina dessa e o helicóptero acabou batendo numa montanha. Mas quando você vê o vídeo dele voando, se você repara pela janela do helicóptero, quando ele olha ali, aí ele mostra, a câmera mostra, você vê que não tem leblina. As condições estavam boas. O que aumenta a suspeita do que muitas pessoas têm falado, né? Então você vê aqui alguns vídeos, por exemplo, aqui mostrando exatamente localidades. E lembrando a você que o próprio Irã não conseguia encontrar. Eles pediram ajuda à ONU e aí ligaram os satélites e os satélites da ONU conseguiram encontrar exatamente onde estava o crash. Certamente os Estados Unidos ficam sabendo disso aí antes mesmo do Irã ficar sabendo, né? Certamente os Estados Unidos... Aqui tem outro vídeo sobre isso, eles mostrando. Os Estados Unidos, com seus satélites, certamente ficaram sabendo antes do próprio Irã saber onde estava o lugar. E quando o Irã pediu ajuda, então eles interviram e mostraram exatamente onde estava o lugar desse crash, desse acidente que aconteceu. Ali está, isso aí são fotos locais. Encontraram já, é confirmada a morte do presidente. Ou seja, nós sabemos que o presidente do Irã, ele estava muito próximo ao líder religioso do Irã, o Yatola. E muitos acreditam que ele seria o novo Yatola, ele seria o novo, quer dizer, uma vez que o Yatola mais velho já teria morrer ou sei lá o que acontece com eles. Esse seria o substituto, eram bem juntos, mas ele veio a falecer. Aquela mesma pessoa que amaldiçoou Israel, dizendo que Israel iria acabar, etc. E esse mesmo mal vem sobre ele, né? Olha só, por exemplo, aqui o detalhe onde encontraram o corpo. O corpo foi encontrado, eles conseguiram resgatar o corpo. Você não está vendo nada, não tem nada de imagem ruim. É só ali, há um momento que eles encontraram tudo isso aí, né? Então, nós temos aqui algumas imagens que eu mostrei para você. Vamos falar agora o que você acha que pode acontecer com isso. Bom, é o que eu falei para você. Eu não acho errado as pessoas questionarem se foi um atentado. Eu não acho isso errado. Eu acho que, como você mesmo... Mas, Fábio, os Estados Unidos, por exemplo, nós temos algumas matérias aqui, onde os Estados Unidos falam algumas coisas. Vamos ver o que os Estados Unidos estão falando sobre isso. Aqui, ó. Acidente de helicóptero do presidente iraniano, analistas alertam para turbulência. Então, os analistas aqui nos Estados Unidos dizem que, com a morte do presidente, pode haver turbulência. Analistas de relações exteriores avaliram a incerteza da queda do helicóptero do presidente iraniano, Infraí Haïssi, com alerta no domingo de que uma potência perda de vida colocaria a liderança do Irã em turbulência. Na tarde do domingo, hora local, Haïssi, um líder ultraconservador de 63 anos, votava para casa com seu comboio, depois de uma viagem à fronteira entre o Irã e o Azebejão, quando seu helicóptero caiu na providência montanhosa no oeste dessa região. Então, eles acreditam, né? Todo governo ditador, toda ditadora, quando existe a morte de alguma parte da liderança, existe essa preocupação de ter um negócio sério acontecendo no país, né? Então, acho que isso aí existe essa possibilidade. Essa possibilidade. Vamos ver aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Aqui, vamos ver matérias aqui dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o que saiu ontem à noite é essa matéria aqui. Olha só o que diz essa matéria aqui nos Estados Unidos. Grande mídia. Ó, incidente com o helicóptero do presidente do Irã, não há evidências de jogo sujo, afirma a líder dos Estados Unidos. A liderança dos Estados Unidos, o Chuck Chumor, que é o líder do Senado americano, um esquerdista, ele disse que não houve, em outras palavras, que não foi um atentado e sim foi uma tragédia. Quando nos Estados Unidos usamos o termo no foul play, quer dizer, não teve jogo sujo, não foi um atentado, quer dizer, foi um acidente, é isso que ele quer dizer. Mas o argumento das pessoas é bem simples, né? Pô, Fábio, os Estados Unidos nunca diria, né? Se realmente foi um foul play ou não. E também o que a gente não sabe é o que o Irã irá dizer para a população. Imagina se a liderança do Irã aproveita esse momento para dizer que isso foi algo conduzido ou feito por Israel. Então vai unir a população com o ódio ao Israel que ele já tem, né? Então ele pode usar isso para o mal, o que não seria surpresa para ninguém, né? Eles usarem isso para o mal, né? Isso aí você sabe que é o mal. Vamos ver essas notícias aqui, porque aqui sempre bota uma notícia legal nesse Daily News, né? Presidente iraniano Ibrahim Raisi, 63 anos, é confirmado morto depois que nenhum sinal de vida. Foi encontrado no local do acidente no helicóptero, enquanto imagens de drones mostram aeronaves batendo na encosta de uma montanha. Então o helicóptero bateu na montanha. Vamos lá. O governo do país realizou uma reunião urgente na segunda-feira com a cadeira de Raisi deixada à vaga aberta por uma faixa preta. As emissoras estatais estão transmitindo orações islâmicas entre suas transmissões. Notícia contra o X que Raisi postou o serviço de Alcorão. Então está aí a foto do helicóptero. Aqui aquele vídeo que eu mostrei para vocês, o último vídeo, o presidente Ebrahim foi fotografado momentos antes da queda do helicóptero. Mohamed, 68 anos, primeiro vice-presidente do Irã, assumirá o papel de presidente interino após a morte de Raisi. Morber já havia começado a receber ligações de autoridades e governos estrangeiros na ausência de Ramiz, informou a mídia estatal. Então aqui está a foto dele. Esse é o ministro das Relações, que também faleceu. Aqui você tem onde foi o crash, perto da fronteira de Zabrajian. Aqui você está o Irã. O helicóptero que ele é um presidente, parece que eram 13 pessoas. Então aqui já mandou... Esse é o líder, o Yatola, que mandou paz para... Fique com ele. Talvez... Aí está. O helicóptero que transportava o presidente do Irã, Embraim, ele decola perto da fronteira. Está aí ele mais uma vez. Você vê que as nublinas estavam difíceis para tentar encontrar. Mas você também vê essas imagens. Está vendo? Isso aqui foi ajuda do próximo trabalho. Então aqui notificou o local. Está aí ele junto com o Putin e o ditador. Os ditadores juntos aqui, todos os ditadores. A mídia estatal afirmou que a Rússia aliada está enviando uma unidade especializada de resgate em montanha de 50 anos para ajudar na busca. O Ministério da Situação e Média da Rússia confirmou isso em uma postagem no Telegram. Certamente o Lula vai mandar uma mensagem também. Não seria surpreso se o Lula fizer luto no Brasil. Não declarou luto para o pessoal do sul do Brasil, mas provavelmente pode declarar luto para o seu aliado. O seu aliado que morreu agora com a queda do helicóptero. Então eu vejo que existe o argumento dos dois lados. Vamos ver o que vai acontecer. Não vejo uma terceira guerra, não vejo nada disso. Eu acho que eu sempre falei para vocês ter o pé no chão. Quando as pessoas começam a falar de coisa de terceira guerra, observe o que está acontecendo. Abra os seus olhos, porque assim você conseguirá chegar ao ponto do que realmente está acontecendo. Então vamos ficar ligados, vamos abrir os olhos para os próximos passos. Vamos ver. Fábio, existe a possibilidade, Israel teria a possibilidade de fazer algo assim? Com certeza que sim. Eu falei para vocês, se vocês tiverem tempo, leia sobre uma ação pelo Puro Israel, por Mossad, a inteligência de Israel, chamada A Ira de Deus. Leia sobre isso. Vá no Google, coloca ali. A Ira de Deus, Mossad e Israel. Lá em Munique, eu acho que foi em Munique, nas Olimpíadas de 72, eu acho, os terroristas sequestraram todos os atletas de Israel. E todos os atletas foram assassinados. Os terroristas, alguns eu creio que foram mortos, outros foram presos. Aí os terroristas sequestraram um avião e falaram, em troca dos reféns do avião e do avião, nós queremos os presos. Então a Alemanha liberou os presos e eles liberaram os reféns e eles sumiram pelo mundo. Israel, ao invés de declarar a guerra como um país, atacar um país, atacar uma nação, Israel, eles decidiram criar essa missão, a missão Ira de Deus. e a missão Ira de Deus era um propósito entre Mossad e a inteligência de Israel, também com a ajuda, certamente, da CIA, aonde eles iriam eliminar todos os inimigos de Israel, todos os terroristas que participaram desse evento, diretamente ou indiretamente, com a ajuda financeira, com a ajuda de inteligência, com a ajuda de pessoas, todos. E o que aconteceu? O que aconteceu é que pessoas entravam no carro e o carro explodia. A pessoa atendia um telefone, e o telefone explodia. As pessoas caíam de tetos. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram mandar espiões para todo mundo e assassinar os seus inimigos, um por um. E não sabemos ao certo quantas pessoas eles conseguiram eliminar. Porque, como é um serviço secreto, você não sabe, realmente, o que eles mataram. Mas muitas das pessoas que eram envolvidas no terrorismo, simplesmente sofreram acidentes. E acidentes bem questionáveis. Só que ninguém nunca conseguiu provar que eram eles. Porque esse é o trabalho deles. Então, se nós observarmos essa missão ira de Deus e observarmos o que aconteceu agora, a gente chega à conclusão que sim, Mossad tem a capacidade de fazer isso. Entendeu? Tem a capacidade de fazer como se fosse um acidente. nós vimos ano passado o presidente do... O presidente não, o líder daquele grupo, como é que é o nome daquele grupo? Aquele grupo russo. Aquele grupo de mercenários russos. O Perigosinho, chama ele de Perigosinho. O avião dele explodiu no meio do ar. Você não vai dizer para mim que aquilo ali foi um acidente. O avião explodiu no meio do ar. Era um cara que tinha ameaçado o Putin e o avião dele explodiu. Mais ou menos um ano e meio atrás, o carro em que o Putin ia entrar, saindo de uma reunião, explodiu, matando a filha do Dugin. Então, ou seja, aquele carro era para o Putin ter entrado no carro. Só que, no último minuto, eles trocaram de carro e a menina veio a morrer. Ou seja, a gente vê em muito filme de espionagem as coisas acontecendo, mas a gente sabe que isso acontece. Vários opositores políticos do Putin, eles viajando para a Europa, chegaram na Europa mortos, envenenados. Vários milionários russos, oligarcas, eles foram envenenados. Bilionários caindo de prédio, bilionários envenenados. Ou seja, muitas coisas estranhas acontecem nesse mundo. Então, a gente tem que entender que existe, sim, uma guerra de espionagem, existem, sim, assassinos e espiões. Todas essas coisas existem. Agora, é quase impossível para a gente saber se nesse caso foi A ou B. O que existe é especulação. Mas a possibilidade é claro que existe. Então, eu acho que a gente precisa entender esse jogo, né? Então, tá bom, galera. Deus abençoe vocês. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam com você. Lembrando que às 15 horas nós temos um programa chamado Aconteceu Agora. Nós falamos de tudo que aconteceu agora no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Até mais. Tchau, tchau, galera. Um abraço.